O mais importante quando a gente trabalha com sonhos na psicanálise não é encontrar os significados completos do sonho, não é descobrir todos os elementos que estão ali sendo metaforizados, sendo imaginarizados, sendo apresentados no sonho. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é utilizar o sonho como uma oportunidade para explorar determinados caminhos do inconsciente. Quando o paciente te relata um sonho, ele está abrindo a porta do inconsciente dele para você. Na hora que você entra por essa porta, você vai ver um mundo gigantesco com um monte de coisa todo complexo, todo cheio de defesas, impulsos, medos, um monte de trem lá dentro. Então assim, você não pode ter a pretensão de entender completamente aquele sonho. Não. Pega a bermuda, pega a cor amarela do carro. Todos esses detalhezinhos são portas para o inconsciente.